Eu nunca vi, nunca capi o meu bom Você tem nada dessas notas O ano tá aqui? Mas eu não saio o sentimento De perder todos os seus manos Desculpa o cheiro da erva É o que tá me aliviando Beb, eu tinha tantos sonhos Tantos planos planejamos Beb, eu posso comprar Essa loja inteira pra te dar Ela vai ligar Mas eu não sei se vou recortar Tantos sonhos planejamos Não sei se eu te amo Odeado de vadias Elas me falam mentira Tenho todas que eu quero Menos da que eu queria Tantos planos planejamos E hoje nem nos falamos Pode ser de mercado, mas ela vai ligar Mas ela vai ligar